Olá pessoas, vamos bater três bits de prosa? Hoje a gente tá aqui com a Sergi Pana, que criou uma máquina para detecção de câncer de pele, a professora Sandra Áfila, da Unicamp. Sandra, dá um alô, dá um resumo de quem você é. Bom, primeiro obrigado pelo convite, muito obrigada por estar aqui. É um prazer realmente ter esse bate-papo aqui nessa nossa conversa. Bom, vamos começar primeiro pela máquina. O que a gente tem, na verdade, que a gente está desenvolvendo é no sentido de um software, que vai ser possivelmente colocado dentro de uma máquina. Essa máquina pode ser, por exemplo, um aparelho mesmo no computador, ou pode ser também um smartphone, tá? Mas a máquina criada em si é só se a gente está chamando de ser realmente de software, tá? Então, não é nem uma máquina ainda. Então, quem é você na fila do pão? Você é professora, Unicamp, formada? Bom, eu costumo me apresentar assim, de um jeito bem rapidinho, tá? Eu digo que eu sou sergipana, computeira, cientista, professora, feminista. Nossa! Gostei! Então, bem rapidinho, eu sou essa pessoa, né? Mas eu sou uma pessoa que faz computação, que faz pesquisa, inclusive, em computação, e que escolheu computação, porque acredito que a tecnologia pode ajudar as pessoas. E acho que muitas pessoas, inclusive, pensam da mesma forma, nesse sentido, das pessoas que estão fazendo computação, e não só computação, obviamente. Mas é isso que eu tenho perseguido, inclusive, nas minhas pesquisas. Então, como é que eu posso, com as minhas pesquisas, ajudar as pessoas com a tecnologia, tá? Sim. A gente... Calorzinho no coração. A gente vai focar aqui no trabalho da Sandra na área de saúde, que é a parte de detecção de câncer de pele. Mas, como ela mesmo falou, eu acho que toda a carreira dela foi voltada para, de alguma forma, contribuir com a sociedade, de alguma forma, que foram os seus trabalhos já com conteúdo sensível. Eu só conheço esses dois principais, na área de saúde e conteúdo sensível. Tem algum que eu estou perdendo, que também teve um cunho social? Eu comecei a trabalhar com a parte da agricultura de precisão, no sentido como é que a gente pode produzir mais alimentos de forma mais barata e sustentável, né? Então, mas são trabalhos, vamos dizer assim, bem iniciais, comparados com o trabalho da parte de análise de conteúdo sensível e da parte de saúde. Então, eles só vão ter, sim, são linhas principais. Tem outras, obviamente, mas essas são as linhas principais. Vamos começar, porque eu estou interessadíssima. Eu sei pouco, eu queria saber mais sobre o trabalho que você está desenvolvendo agora com detecção de câncer de pele. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta do nosso roteiro, que é... Primeiro, dá aquela introduzida básica de como a sua máquina, né? Também conhecida como aprendizado de máquina, tem ajudado nesse sistema de auxílio diagnóstico e tudo. Porque eu sei, adicionando assim, que você também trabalhou com um negócio de retinopatia, né? Ah, sim. Além do câncer. Então, como que o machine learning da vida está ajudando nesses sistemas de auxílio diagnóstico? Vamos dizer assim, que o aprendizado de máquina, ele ganhou bastante notoriedade, né? Principalmente com as imagens. Então, foi tentando extrair conteúdo visual das imagens. E isso para algumas aplicações, e principalmente na área da saúde, isso é muito direto, né? Então, por exemplo, na hora que você está trabalhando com análise de lesões de pele, funciona do mesmo jeito, no sentido de começar a analisar os padrões, né? Então, você tem um ser humano, você tem um médico, uma médica lá que está analisando, ela olha para a pessoa, está vendo a lesão, a imagem que foi capturada a olho nu, e está extraindo aquela informação. Então, para grandes aplicações mesmo, assim, inúmeras aplicações na área da saúde, se você está extraindo informação a partir de um padrão, provavelmente você consegue desenvolver alguma técnica para aquilo, tá? Então, para análise de lesão de pele funciona do mesmo jeito. Só que tem um parém. Um parém no sentido que a gente tem uma imagem, que é a imagem clínica, então o ser humano está olhando para a imagem, então a foto que foi tirada com qualquer aparelho, então a mesma coisa que você está vendo a olho nu. E tem um outro aparelho que chama dermatoscópico, que ele já consegue jogar luz e consegue aprofundar mais informação no sentido na pele, que está extraindo atributos, padrões que não são visíveis a olho nu, tá? Então, com esse tipo de imagem, que também a gente está falando de imagem, a gente consegue extrair informações melhores, tá? A ideia é, a gente tem resultados para imagens clínicas e dermatoscópicas, mas até mesmo para dermatologistas, os resultados são melhores utilizando imagens dermatoscópicas. Então, a ideia é trazer agora, por exemplo, para imagens clínicas, porque a gente não vai conseguir aplicar isso em qualquer lugar, se eu preciso, eu preciso de um aparelhinho mesmo, tá? Isso não é caro, mas se a gente quiser escalar isso, se torna caro, tá? Exato, eu vejo que é uma preocupação de muita gente que trabalha com a área de saúde, no Brasil principalmente, a gente tem que pensar majoritariamente na situação do SUS também, que nem sempre vai ter os melhores equipamentos, a gente sabe como é. Então, o próprio projeto da UFMG, do Laboratório Pátrio, de detectar a COVID a partir de imagens pulmonares, um dos principais desafios é justamente como que você faz algoritmos que já funcionam por aí com as melhores máquinas do mundo, funcionarem com máquinas de menor qualidade também. Então, como é que você insere essa preocupação de democratizar? É só usando também as imagens clínicas ou tem alguma ideia de como que isso pode atingir a maior quantidade de pessoas possível? Como que é esse aspecto? A gente tocou num ponto importante agora, né? Que é o seguinte, eu vou trazer um dado, esse dado depois eu posso passar fontes, inclusive, mas é muito fácil de encontrar. Quando você encontra uma lesão muito cedo, tá? E geralmente isso acontece pra vários tipos de câncer, quando você identifica que aquela pessoa tem possivelmente um câncer ali, aquilo é tratado o mais cedo possível, a chance de cura é maior, tá? E funciona a mesma coisa pra quando a gente tá falando também de lesões de peles malignas. Então, só que os dados que são reportados, inclusive os dados que a gente apresenta, e os dados que a maioria da população fala no sentido, a maioria da população tá falando de as pessoas que trabalham reportando esses dados, a comunidade científica, tá? É que essa chance de cura é muito alta e chega a um valor de, esse número pode variar, mas vamos dizer assim, 97%, maior do que 90%, tá? É um número muito alto realmente. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de pessoas que estão com fototipo, e o fototipo 1 é pele branca, o fototipo 6 é pele negra. Então, quando a gente tá falando que tem pessoas de pele negra, tá? Esse número cai, ele cai pra 66%, tá? Então, é bastante assustador isso. Então, assim, uma coisa que realmente é me deixando bastante angustiada, porque é uma pessoa que quer desenvolver tecnologia para ajudar as pessoas, mas vai estar excluindo algumas pessoas, e não são poucas, tá? Isso é muito sério, certo? Então, e aí tem vários problemas pra isso não estar acontecendo. Acho que o pior problema é de não estar vendo essa discussão, porque quando a gente começa a discutir, isso chama a atenção de várias pessoas, e as pessoas começam a se movimentar, tá? Se elas têm interesse em resolver o problema, obviamente, para resolver aquele problema. Então, falando com dermatologistas, essa informação mal tem no livro, no sentido, por exemplo, não tem exemplos de lesões de pele maligna, poucos exemplos, eu não posso dizer que não tem, obviamente, tem poucos exemplos de pele maligna, de pele negra, desculpa, tem poucos exemplos de pele negra que são lesões malignas, em livros, tá? Em artigo, na minha comunidade, no sentido, no lugar onde eu levo os artigos pra discutir, é onde a gente apresenta os nossos trabalhos, eu nunca vi ninguém discutindo isso. Então, isso nunca foi discutido. Então, e dados, cadê os dados? Não tem dados pra isso, tá? E a gente já sabe, a gente sabe, quem trabalha com aprendizado de máquina sabe. Se os dados não são representativos daquilo onde vai ser aplicado, sinto muito, não funciona praquilo, não vai funcionar, entendeu? Tem várias técnicas que estão sendo estudadas, no sentido, fazer uma adaptação de domínio, coisas desse tipo, mas, assim, é uma adaptação de um domínio que, olha, é uma comunidade estudando lesões de pele brancas, de pessoas que são, essencialmente, Europa, Estados Unidos, Austrália, e você quer aplicar um negócio no Brasil, entendeu? Então, a gente precisa dos dados, de exemplos, no meu caso, porque dados parece que eu tô querendo pegar os dados, né? Mas a gente precisa de exemplos, não é bom falar isso, né? É, parece realmente que eu tô querendo pegar os dados, não. Mas a gente precisa de exemplos daqui, tá? Da população daqui, para o sistema funcionar aqui. E a ideia é que o sistema funcione aqui, entendeu? Então, assim, o resultado, atualmente, hoje, ele é muito bom, mas ele não é suficiente para a gente testar nas pessoas que tem aqui. A gente não pode simplesmente, olha, vamos testar, vamos colocar no hospital. Na verdade, a gente tem que fazer isso, né? Para saber qual é o problema, mas não significa que aquilo vai funcionar. A gente tá esperando que aquilo não funcione, que tenha problemas para, de fato, aquilo ser aplicado. Então, existe um processo aí que vem pela frente que tem que acontecer de coleta, inclusive de discussão, não só, porque até quando você vai procurar as pessoas e você fala do problema, nem todo mundo tá interessado também em resolver esse problema. Porque a incidência, exatamente, a incidência, por exemplo, de câncer de pele em pessoas de pele negra, ela é mais baixa. Mas quando acontece, ela é pior, entendeu? Então, resolver esse problema mais rápido é melhor. Ah, então, assim, é simples, né? Simples. No sentido de, olha, você pensa, é simples, mas precisa agir. Então, não tem dado, não tem discussão e as técnicas não vão ser diretamente aplicadas. As lesões, inclusive, elas funcionam de forma diferente mesmo. A olho nu, tá? Uma característica, a olho nu não é a mesma de uma pele branca para uma pele negra. Então, tem toda uma discussão aí pela frente também. Pode pôr, por favor. Não, a minha pergunta seria assim, que a ideia do sistema que vocês estão fazendo é justamente a pessoa poder tirar uma foto e te dar alguma ideia se ela já precisa ir mais rápido no médico ou se é algo que ela pode esperar um pouco mais. É, que é questão do auxílio, né? Não é substituir o médico. A gente tem que sempre colocar assim, não estamos cancelando os médicos nem nada disso, tá, gente? É só auxílio e a diagnóstico. Principalmente, de novo, no contexto do Brasil, onde a gente tem uma escassez de médico, ou escassez até de equipamentos e tudo, a gente ter essa etapa anterior que você auxilia até para assim, olha... Fazer uma triagem, né? Fazer uma triagem mais inteligente que é para quando for chegar no médico, ele já pode tratar aquilo melhor e não ter que ver caso a caso de todo mundo coisas que você já teria certeza que você poderia excluir da sua fila, né? Tem vários pontos aí, né? Então, assim, quando a gente fala pessoas, a gente tem que ter cuidado porque a ideia não é colocar um sistema na mão de qualquer pessoa. Você vai dizer, tipo, pô, mas você está fazendo um negócio que pode me ajudar e você não vai me ajudar? É, mas a gente tem uma questão de interpretação de resultado. O resultado que vai estar saindo lá vai ser o número. e a pessoa precisa ter uma informação para interpretar aquele número. Lá não vai ter. Dizer-me assim, olha, isso é maligno, procura um dermatologista urgente, isso é bem... Não, não vai ser assim, né? É para no hospital, né? Sim, e tem outras informações que também são adquiridas pelo médico na conversa com o paciente, né? Então, jamais substituir, tá? Mas, por exemplo, se o sistema vai para a mão de uma pessoa que trabalha num posto de saúde que tem minimamente informações, pode ser que não tenha informações de um dermatologista, talvez não tenha mesmo. Mas quem consegue fazer uma avaliação, encaminhar essa pessoa rapidamente, é um ganho de saúde pública, né? Porque depois ter que cuidar daquela pessoa, e cuidar, não estou falando no sentido ruim, obviamente, mas cuidar daquela pessoa no sentido de tratar é muito mais caro. Só assim, se a gente pensasse, né? A gente pensa, outras não. Mas se a gente pensasse, é muito mais barato investir nesse sentido do que não investir em depois. O depois é sempre mais caro para resolver. É sempre mais caro. Tá? Outro ponto também, desculpa, mas outro ponto também é no sentido, se a gente colocasse na mão de pessoas que lidam com outras pessoas que não vão estar fazendo esse tipo de avaliação. Por exemplo, em salões de beleza, tá? Porque geralmente em salões de beleza é onde acontece, por exemplo, no pescoço acontece muito para pessoas de pele negra, tá? E aí a pessoa está no salão de beleza e eu não estou vendo o meu pescoço. Geralmente a gente não vê o nosso pescoço, entendeu? Se o cabelo curto ainda dá para ver. Se o cabelo for longo é mais difícil ainda. Mas quando você está num salão, a pessoa está lá, ela está mexendo o seu cabelo, aquilo tudo. Então, se ela for treinada, obviamente, não é tipo baixo sistemioso, né? Mas se ela for treinada para aquilo, o ganho também... E essa ideia é no alinha, tá? É da própria dermatologia no sentido da sociedade brasileira de dermatologia e pessoas que trabalham com isso, né? Então, colocar coisas desse tipo em pessoas que têm um alcance maior. Então, seria bem benéfico para a situação, para as pessoas, né? É, o outro ponto que eu ia colocar, só complementando, porque não é só é auxílio ao diagnóstico porque não vai cancelar os médicos, mas também por causa do surto que causaria na pessoa se você pega... Se você... Ah, eu baixei aqui no meu celular, olhei essa manchinha, opa, maligno, caralho, eu vou morrer. É, entendeu? É, imagina. Não procure seus sintomas no Google. Autodiagnóstico é a pior coisa que existe. Então, tem os dois lados da moeda. A gente não quer substituir o médico porque o papel dele é essencial, né? Para olhar para o problema de uma forma... Assim, ver a grande imagem, né? Ver a big picture da coisa, como também para não expor as pessoas, não incentivar o autodiagnóstico, né? Sim, para as pessoas e pessoas, eu estou falando, pessoas da computação ou áreas correlatas e das pessoas da medicina que trabalham com essa parte de aprendizado de máquina, intergencial e tudo mais, né? Elas já sabem, né? Isso está bem claro, que o que vai acontecer não é que vai haver uma substituição do médico. Na verdade, o que vai acontecer é que a demanda vai ser maior, porque a gente vai ter diagnósticos que provavelmente vão ser mais rápidos, as pessoas vão ser atendidas, aquelas que deveriam ser atendidas no sentido vão ser encaminhadas de forma mais rápida, assim. Então, a demanda provavelmente vai ser maior, ela não vai ser menor, né? Então, a gente espera que o resultado seja positivo, né? Nesse sentido. Deixa eu fazer mais uma perguntinha. De onde vêm esses dados? Porque eu sei que você consegue fazer parcerias com hospitais e tudo mais, mas eu queria saber mais no sentido se esse tipo de dado tem... Eu queria saber se esse tipo de dado tem aquela bolha de, assim, preservar a identidade do paciente, tem que tomar cuidado, não pode estar guardado de qualquer forma. Como é que funciona nesse aspecto? Hoje, e até hoje, no sentido da nossa pesquisa, os dados que a gente usa são dados que são disponíveis publicamente, tá? Teve dado que a gente já comprou no sentido que era um livro que é um livro, na verdade, que é utilizado para ensinar dermatologistas. Então, tem vários exemplos de lesões e esses exemplos são digitalizados. Então, a gente usa, por exemplo, imagens desse livro. Mas até esse próprio livro que antes era privado, hoje ele já é público. E tem uma colaboração que é a Colaboração Internacional de Análise de Lesões de Pele, que é o ISIC, como chamam, ele tem um conjunto enorme de dados. É ele que faz, é essa colaboração que faz as competições, inclusive, tem competições para fazer análise de lesões de pele e cada vez mais tem aumentando. Então, desde 2016 que eles estão disponibilizando esse conjunto de imagens, só que é um conjunto de imagens, a gente pode dizer que é um conjunto de imagens nichado, né? No sentido que, olha, provavelmente veio, essa informação, nem todas as informações estão disponíveis lá, mas provavelmente veio de hospitais e são hospitais que conseguem fazer essas coletas, que são pessoas que têm dinheiro para ir nesses hospitais, essas pessoas provavelmente são pessoas brancas, então, por isso que eu estou dizendo nichado nesse sentido, né? Vai e acaba levando para uma característica muito comum. Então, a preocupação que você perguntou no início no sentido de preservar a identidade da pessoa e tudo mais, na verdade, a gente não passa porque a gente não passou por uma coleta nesse sentido, né? Sim, tá. É o que a gente tem tentado fazer agora, tá? Então, é a discussão para vários sentidos, não só em hospitais, em locais onde não tem as pessoas, vamos dizer assim, que estão procurando os hospitais por causa de uma possível lesão, porque você tem esses casos também, né? Então, mas a gente está passando por esse processo agora, então, de fazer parcerias para poder fazer essa coleta na população brasileira, né? Ah, bacana. E vocês já conseguiram parcerias com médicos, hospitais, alguma coisa ou seguem em busca? É, tem bastante conversa, vamos dizer assim. Bastante intenção. Tem intenção também. São conversas boas, não são conversas ruins, são conversas realmente boas. Mas é no sentido que demandam um tempo, né? Então, e eu entendo, entendo realmente que para isso acontecer, as pessoas que trabalham, e eu estou falando basicamente de dermatologistas, né? Elas precisam tirar um tempo para poder fazer isso. E esse tempo não está disponível. Então, tem que pensar a longo prazo. Não vai ser, olha, eu tenho que tirar um tempo todo dia, algumas vezes na semana para fazer essa coleta. O ideal é que essa coleta já esteja no processo natural. para isso de fato acontecer. Mas se a gente precisar que a pessoa anote o dado, que a pessoa passe mais informação, que ela digitalize alguma coisa, isso não acontece. Então, isso já foi tentado, né? E aí não foi para a frente, obviamente, porque a pessoa não tinha tempo. Então, tem que ser uma cooperação de várias pessoas para isso acontecer, né? Então, isso vai acontecer, eu tenho certeza. mas são de muitos nós que venham sim, né? É verdade, tem razão. Então, estou esperando o meu sim. Não, pode ir. Então, aproveitando, acaba que, que eu acho que é bastante interessante, principalmente nessas áreas que são interdisciplinares, é que você acaba aprendendo e trabalhando com um monte de gente diferente. Não é aqui porque vocês estão montando e tudo, vocês são só a galera de machine learning com o dermatologista mágico que vai lá e vai assim, sim, não, de repente aparece assim, sim, não, não, não e avalia e vai embora. Como é que está a equipe de trabalho de vocês? Não existe uma pessoa ou algumas pessoas que são dermatologistas fixas na equipe, né? No sentido que essas pessoas estão fixas na equipe, do mesmo jeito que a gente tem reuniões com os alunos e a gente tem reuniões com as dermatologistas, né? Com essas pessoas. O que acontece é que existe pessoas que a gente faz colaboração, tá? E que esporaticamente a gente consulta essas pessoas, seja com o objetivo de pesquisa da nossa parte, inclusive, ou seja com o objetivo de pesquisa da outra parte, tá? Porque às vezes as perguntas não são as mesmas, os interesses no sentido de, olha, seria interessante do ponto de vista da medicina investigar isso, do ponto de vista da computação, e a gente tem que alinhar isso também, inclusive, né? Que dá bastante trabalho. Mas não tem pessoas fixas, mas tem pessoas que colaboram, assim, tem dermatologistas que colaboram. Dermatologistas e patologistas. Você hoje consegue identificar uma lesão? Ah, então... tem um sistema, tem um software que é bem famoso, que, por cima, eu esqueci o nome agora. Muito famoso. Muito famoso. É bem caro, inclusive. Então, assim, é famoso para quem tem dinheiro, tá? Então, e eles estavam lançando alguma coisa, estavam lançando uma brincadeira, eles estavam coletando dados, tá? Porque tudo que é de graça, o produto é a gente, é dado que a gente está dentro. Então, eles estavam coletando dados no sentido bem assim, a dermatologista versus a inteligência artificial. Então, eles davam 20 exemplos, né? E pediam para a gente, não eu, né? Eu fui lá de gaiata. E pediam para você diagnosticar a lesão. Então, a minha taxa de acerto foi de 85%. Então... Parabéns, parabéns. Né? Mas, não sei, né? O que significa isso, entendeu? Tipo, qual era a lesão que estava lá, entendeu? Era só, porque o meu critério do que eu já tenho visto é tipo, olha, se for alguma coisa que seja irregular, seja feio, não seja uma aparência bonitinha, e o bonitinho é mesmo assim, olha, todos os glóbulosinhos que tem na lesão, eles estão todos arrumadinhos, a lesão, ela é mais circular do que ela é assimétrica, é a cor, ela é um tipo de cor só, ela tem diferentes cores, então tem algumas características que você, de tanto que eu escutei, eu já aprendi, né? Mas não significa que eu posso fazer um especialista, obviamente. Então, na brincadeira, eu fui naquela brincadeira também, né? Talvez eu tenha sido um dado ruim para o sistema, porque eu não sou especializada, né? Mas foi usando esses critérios, de critérios que eu já escutei, eu já fiz curso, inclusive, também, né? De dermatoscopia. E... Mas é um curso de final de semana, tá? Não, não, não. Você só queria 5 anos de medicina, É só para entender o dado. Mas você vai escutando, assim, a gente está analisando os padrões, então a gente quer entender, saber se faz sentido, será que a máquina está avaliando alguma coisa que realmente está fazendo sentido, baseado naqueles padrões, ou ela encontrou um padrão que não tinha nada a ver? Tipo, e se ela encontrou um padrão que não tinha nada a ver, significa que ela está errada? Ou que aquele padrão não foi descoberto? É. Então, assim, enfim, tem várias coisas. Teve alguma dessas... Vou fazer a pergunta inicial, tá? Teve alguma dessas descobertas, principalmente, assim, da máquina ter visto, a máquina é ótima, que o algoritmo tem, ou a rede, tudo tenha descoberto, assim, que tenha sido muito impactante, assim, caraca, eu nunca tinha reparado isso, ou ele descobriu a lesão e o médico nem tinha notado, alguma coisa assim que tenha sido muito fora da curva? Logo no começo, quando a gente começou a trabalhar, isso foi lá na pré-2003, 2014, a gente mostrou, a gente nem estava usando rede neural, inclusive, na época, estava usando o que a gente chama de bag of your words, né? Eu tinha acabado, tinha muito pouco tempo que eu tinha terminado a doutorada e a gente estava aplicando isso. E aí a gente mostrou para um dermatologista que trabalha com dermatoscopia e a gente mostrou, tipo, o que estava acertando, o que estava errando e aí ele falou bem assim, né? Ele falou assim, nossa, mas vocês conseguiram, vocês, no caso, máquina, né? O algoritmo. O algoritmo acertou isso, isso é muito difícil. E aí a gente fez, olha, mas ele fez o mesmo comentário para o contrário, tá? Nossa, mas o algoritmo errou isso, isso é muito fácil. Então, mas isso é bom, porque a gente estava, olha, por que que errou, por que que acertou uma coisa que era muito difícil e por que que errou uma coisa que era muito fácil? As duas coisas são importantes, talvez, até errar o fácil é mais grave, né? Poxa, era uma coisa muito fácil e a máquina errou, então ela não deveria. Então, fazer essa análise no começo foi bem importante para a gente entender algumas coisas. Hoje a gente tem base em dados maiores, as bases já vêm com diagnósticas, então as comparações que a gente está fazendo já é fazendo outras perguntas, não nesse sentido de acerto ou erro. E um trabalho que foi bem interessante, no sentido de descoberta, foi um trabalho que a gente estava, primeiro a gente queria gerar lesões de pele, usando as GANs, porque a gente não tinha dado, então vão gerar lesões, e aí no processo de gerar lesões, as nossas lesões ficaram chuchuzinhas, assim, elas ficaram de chorar, elas ficaram realmente muito bonitas, quando a gente mostra para as pessoas especialistas, elas não acreditam que aquilo é falso, que é um dado falso, porque realmente parece muito real, é realmente realista aquele dado, a ponto de enganar a máquina de ser um exemplo novo, o algoritmo, a ponto de enganar o algoritmo de ser um exemplo novo, e o modelo melhorar o processo de acerto, né, então, quanto mais dados, dados bons, obviamente, melhor, né, e aí, nesse processo de geração, a gente estava percebendo que a gente estava gerando artefatos que tinha na imagem, e aí os artefatos que tinha na imagem, às vezes a imagem tem uma reguinha, e essa reguinha é para dizer o tamanho da lesão é importante, se ela é muito pequena, se ela é muito grande, se faz diferença no processo de avaliação, a cor, a questão da cor, então, às vezes colocava uma escala de cor na imagem, e aquilo era fotografado junto, então, a Agam começou a gerar todas essas coisas, gerou reguinha, gerou escala de cor, se tinha gel na imagem, aprendeu a gerar gel, e foi gerando os padrões também, mas foi gerando tudo muito bom, realmente, e aí a gente começou a se perguntar se a gente não estava reforçando alguma coisa nesse processo de geração, tá, e aí eu fiz bem assim, bom, então vamos tentar destruir, a gente queria deixar só a imagem, a gente fez um processo contrário de remover, de tentar remover informação que seria importante, já que a gente não estava conseguindo remover o que não era, para ver se a rede continuava prendendo, se o algoritmo continuava acertando, e aí para o nosso, para a nossa surpresa, não só a nossa, mas quando a gente apresentou o artigo, inclusive, para a comunidade como um todo, é que a rede continuava acertando, e assim, falando bem rapidamente do processo, a gente primeiro destruiu a lesão, e a lesão exatamente como era o formato dela, a gente tinha uma máscara que dizia exatamente a segmentação da lesão, então a gente arrancou a lesão, então só tinha a pele, e todas as coisas ao redor da pele, e aí a rede, o resultado caiu, mas caiu muito pouco, só que teoricamente não tinha mais lesão, mas se a máscara foi feita errada, o tamanho, o formato da lesão importa, então tinha informação lá que não estava a lesão por si só, podia ter algum resto de lesão, vamos dizer assim, mas tinha alguma informação, então a gente foi lá e colocou uma caixa preta, tinha um balde em box, então ao invés de deixar o formato, colocamos um balde em box na lesão, e arrancamos a informação, agora a gente já não tem mais cor, a gente já não tem mais formato, e a rede caiu, o resultado, mas não despencou, e aí tiramos isso, aí a gente fez bem assim, não, não é possível, a rede deve estar vendo alguma coisa que a gente não está enxergando, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tamanho do balde em box, então a gente removeu no mínimo, no mínimo, da imagem 70% de informação, centrada na lesão, então só tinha aquela informação de borda, assim, de pele, e o resultado não foi pior do que um aleatório, assim, mas não foi mesmo, inclusive comparado, tem artigos que comparam a performance de dermatologistas, e um adendo aqui, eu não estou comparando a performance de dermatologista aqui agora, mas era só para dizer assim, olha, essa rede está se aproveitando, esse algoritmo está se aproveitando de alguma informação, tá, que ela consegue, inclusive, gerar um resultado melhor do que um dermatologista numa comparação olhando só a imagem, né, isso não é o procedimento médico, então, para mim, isso não é uma comparação justa, dizer, olha, a máquina é melhor, não é, porque essa não é a realidade, tá, bota a máquina com todas as informações, ela vai nem funcionar, tá, o algoritmo, mas que é não, tá, precisa de muito mais coisa ali para funcionar, mas, a gente arrancou quase tudo a informação da lesão, e a rede aprendeu alguma coisa ali, e aí teve uma parte 2 desse artigo que a gente achava que ia ser o final, agora a gente vai acabar com essa discussão, porque a gente vai descobrir o que são esses viéses, e aí a nossa conclusão foi, não temos técnica suficiente ainda para fazer uma avaliação com isso, eu conheço esse seu trabalho, e eu estava aqui ansiosa pela resposta, não sei, não temos, inclusive toda vez que eu faço a apresentação desse trabalho, né, aí as pessoas perguntam, quando tiver mais novidade, me conta, tá, exato, a gente vai deixar o paper aqui embaixo, gente, o que é a rede também, o meu sonho como pesquisadora, tá, mas eu acho que essa não é a realidade, eu acho que realmente são viéses da rede de alguma forma, é que eu gostaria de aprender, eu queria descobrir, né, que tem algum padrão ali, que fosse importante, por exemplo, para fazer análise dessas lesões, que os médicos ainda não estão fazendo, alguma coisa que realmente não foi descoberta, né, então seria muito legal se a gente usasse um conhecimento que a gente descobriu na computação para voltar para a medicina de algo que a medicina deu para a gente. Nossa, seria excelente, seria bem legal. Mas é mais, mas é mais provável que seja um viés, né, mas ainda assim, gente, esse trabalho é muito legal, aproveita e leiam. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Nossa, maravilhoso. Se uma pessoa assim, uma jovem, pessoa programadora lá no seu início de graduação e tudo, quiser trabalhar com isso, o que você indica para essa pessoa? O que ela precisa saber? O que ela precisa estudar? Uma pessoa, suponha que essa pessoa já esteja na graduação, né, eu acho que dá importância para as disciplinas iniciais, que a gente acha que são chaves, sabe, que eu estou fazendo isso, que esse negócio de álgebra na minha vida, eu passei por isso, tá, eu passei por isso. Depois, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi que eu fiz, putz, agora eu vou ter que estudar fundo, porque eu vou estudar isso, entendeu? Então, dá importância para as disciplinas iniciais, eu acho que é bem importante, é envolver com pesquisa, inclusive, para você descobrir que você não gosta daquilo também é importante, porque, por que eu estou falando de envolver com pesquisa? Porque com pesquisa, provavelmente, você vai pegar um problema e você vai trabalhar com algumas técnicas para tentar resolver esse problema, e eu acho que quando a gente trabalha direcionado para o problema, é uma forma melhor para a gente aprender essas coisas, né? Então, você não vai ver todas as técnicas, mas tem um processo para você, tem um processo científico para você resolver aquele problema, discussão, provavelmente você vai estar em um grupo de pesquisa, tem outras pessoas que não estão trabalhando com coisas correlatas, você vai ter oportunidade de discutir com outras pessoas, e se você achar que você não gostou daquilo, ok, você não gostou daquilo, tem outras coisas também, é importante também descobrir o que não gosta, né? Tem muito curso online, tá? E que não tem uma recomendação assim, faz esse curso ou faz aquele outro curso, a minha recomendação é, se você vai fazer um curso online, faça os exercícios, bota no código, preste atenção, vai codar as coisas, porque não adianta ficar só assistindo aula, com ouvinte, vamos dizer assim, porque vai passar reto, assim, é conhecendo os problemas, no sentido que você acha que você entendeu alguma coisa, e na hora que você vai resolver o problema, você descobre, putz, não era bem assim, ou, ah, era isso? Então, assim, eu acho que tentar resolver alguma coisa direcionada por um problema, eu acho que é a melhor maneira de aprender. Nossa, lindo, 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 onde as pessoas podem te achar, ver os seus trabalhos, conta pra gente, que a gente vai deixar aqui, please, tá, te mandar assim, Sandra, quero estudar com você, o que que eu faço? Excelente orientadora de mestrado e doutorado, tá, gente? Eu demoro um pouquinho pra responder, tá, mas eu respondo, é, bom, vamos dizer pra, tem e-mail, tá, mas acho que o e-mail é o processo que eu mais demoro pra responder, tá, já tô respondendo mais rápido, realmente, em mídias sociais, tanto no LinkedIn, que é Avila Sandra, quanto no Facebook, Twitter, Instagram, tudo a mesma coisa, é Sandra Avila BR, tá, e tem, e tem minha página também, se eu procurar Sandra IC, Unicamp, ou alguma coisa assim do tipo, é, acho que acha facilmente, é claro que as buscas estão direcionadas pra pessoa que tá buscando, mas, se botar Sandra Avila e seu Unicamp vai achar, claro, e lá vai ter alguns projetos, tem alguns arquivos, assim, tudo tá realmente mais de forma científica, né, mas se a pessoa se interessar por uma aplicação ou alguma coisa do tipo, acho que é mais fácil da gente começar uma conversa. Maravilhoso, Sandra, muito, muito, muito obrigada, eu queria gravar com você há bastante tempo já, desde que eu conheci seu trabalho, um dia você volta pra falar sobre conteúdo sensível também. sim, com certeza. Além de agradecer a Sandrinha, maravilhosa, a gente tem que agradecer o Instituto Serrapilheira que tem proporcionado todos esses beats de prós e todas as lives que a gente tem feito aqui, muito obrigada, Serrapilheira, por apoiar a divulgação científica. Então é isso, gente, a gente se vê semana que vem com mais um vídeo, um abraço pra vocês, beijo Sandra, beijo Sandra e obrigada. Obrigada gente, tchau tchau.